E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, hoje vamos fazer um vídeo aqui que faz um tempão já né, como faço, faz uns dois meses já. Quando faço esse tipo de vídeo assim, dando aviso, conversando com vocês e tal. É, vamos conversar um pouco sobre o canal né, sobre uma mudança que vai ter, fim de séries como vocês já viram no título. É, começo de novas e a votação de, sugestões né também, de novas séries que eu posso estar trazendo aqui pro canal, beleza? Bom, então é isso, vamos começar aí pelo modo carreira mano, falar aí, porque eu não tô trazendo mais né, eu parei, pra quem não sabe né, pra quem não faz parte do grupo mano. O grupo tá aqui na descrição, é muito importante que vocês entrem lá, porque como isso aí ó, nem tive vontade de fazer vídeo, fazer vídeo, é falando sobre, ah, o fim do, o fim do modo carreira no FIFA né, Mas como já tô fazendo esse vídeo aqui, falando sobre outras coisas, eu vou aproveitar pra falar pra vocês né, e eu não queria fazer, então eu mandei um post lá no grupo né, pra galera saber, porque eu parei de fazer o modo carreira né. Bom, pra quem não sabe cara, eu parei o modo carreira porque, por várias, várias coisas cara, várias coisas. Eu, tipo, eu tinha, é, partida que só ganhava, o campeonato não era disputado né, não tive, nunca tive ânimo pra gravar FIFA, o jogo agarrava muito cara, o jogo agarrava muito. Vocês não tá ligado como eu dava rage aqui, e, como eu cortava né, a cena eu dando rage, e vocês nunca viam eu dando rage, por isso que, eu parei um pouco né, de dar, de fazer série de FIFA por causa disso cara. Então, tem vários motivos aí cara, eu, não, cara, nunca me animei pra gravar o episódio cara, só a final da Libertadores, mesmo assim, o único episódio que eu me animei pra gravar, eu perdi a Libertadores na final aí, fui pra Asia e, aí, comecei a engasgar mais ainda, entendeu. Aí, engatou, a série me engatou, ficou muito forçado pra mim, aí, já deu né, já deu, FIFA já deu o que tinha que dar mano, é muito repetitivo, sei lá, não é repetitivo cara, porque, não sei explicar, não sei explicar, mas não, sei lá, não dá engrenagem, tá ligado, não consigo explicar também né, mas, é, eu agradeço bastante a galera aí que se inscreveu, eu peço desculpa também, É, porque FIFA foi, é o, é o, o FIFA é o vídeo mais vídeo do canal né, cara, em questão de ser o, o primeiro episódio, é o vídeo mais visto do canal lá, episódio número 1 né, quando é pra fazer com o Flamengo, então eu queria desculpar né, porque teve muita gente que chegou, vendo aquele vídeo né, chegou, por aquele vídeo no canal, é, pelo primeiro, vídeo do, da série de FIFA, com o Flamengo, eu peço muito desculpa a vocês mano, mas o modo carreira vai parar, eu não vou parar com o FIFA completamente no canal né, vou, já tá dizendo outras séries né, ou com, Como, como outros, como outros campeonatos, mas modo carreira pra mim não dá cara, nem adianta pedir o modo carreira como jogador, que eu não vou trazer, porque é muito mais fácil ainda, e, com certeza, eu nunca vou me animar pra fazer, bom, mas é isso porque eu parei tá galera, porque, não me animo pra fazer, só ganho, e, e é isso, bom galera, outra coisa que eu queria falar com vocês também, é que, o, o, o canal vai sofrer uma melhora, insana tá, não sei, não vai ser muito, vai ser em HD, mas, ah, como vocês podem ver, como eu faço uma gameplay assim, igual essa que tá rolando de fundo aí, Ah, sempre tem o chuvisco né, porque, por, o ser, é, de áudio, áudio e vídeo, no caso, aquele cabo amarelo e branco que todo mundo conhece né, que engata na televisão, é, como, não posso comprar o cabo componente, tipo, que o Mesa Cap não suporta mano, então, eu vou comprar o cabo S-Video né, cabo S-Video, é um cabo, é um cabo preto né, que você coloca, transmite uma, uma qualidade melhor de vídeo né, ele não tem chuvisco, igual ao, o, 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 o grupo quando chegar beleza bom outra coisa que você me pedem bastante foi todo vídeo com todo vídeo você mente o saco é falando sobre fazer um pé atualizado galera relaxa relaxa vou trazer o pé 2018 é quando acabar é ali o rosto lá não acabar ali setembro mais ou menos vai ser com outra quando baixar o país 2018 e vou trazer pra vocês vai ser dia 10 de setembro vai sair tá você é um pé é um pet muito da hora em três pés para sair não posso até escolher competir vou trazer não pede brasileiro para não se não fosse por se fosse brasileiro teria começado até uma master league já é mas não é isso que eu tô falando eu quero trazer é um pet lá dos gringos mano diriam que não tem time brasileiro porque cara não gosta não gosta de jogar com o time brasileiro na champions league mano não gosta eu acho feio gosta de manter o mais rápido possível tá ligado então é eu acho que você melhor vai ser melhor para a gameplay que é muito tipo o bota fogo e flamengo na final da champions league teria um homem é ter graça não vem tem gente que gosta mas essa questão de gosto também né eu não gosto sinceramente eu não acho da hora colocar um time brasileiro na champions league então por isso eu vou esperar o pet dos gringos sai lá tem três pets prevista passar em setembro no outro acho que eu não vou sair esse já esse mês cara acho que é do rené aí tem outro do do pés do world edition e também tem agora o pés para o edição né eu espero mais esse do pés para o eva do eo do pés o hoje também que pelo convite escrito shot man o jogo está muito da hora velho e pelo convite no campeão também o informe do borussia barcelona tá muito realista não tá muito realista e o gráfico de uma melhor insana tá não é gráfico normal é um gráfico muito da hora eu vou deixar o link na descrição pra vocês o cara tá gostando praticamente um dia sem um dia não o cara posta falar isso sobre o o trabalho dele o pet que tá fazendo é espanhol ele é mexicano não sei da américa latina mas ele fala espanhol é eu vou deixar o link na descrição se você quiser dar uma conferida lá no canal dele beleza bom outro também cara é o que eu fiz uma votação no grupo né votação não vou pedir para vocês darem sugestões é de novas séries né que eu que você podia que eu queria que tá fazendo o canal cara tipo mas não queria trazer mas futebol tá ligado uma uma série um jogo de relação tiro é é fase e qualquer coisa assim jogo maneiro a gente traz um do canal jogo clássico god of war shadow of the colossus mano tem um shadow of the colossus a ver se está aqui mano eu tenho um shadow of the colossus aqui velho eu nunca joguei só que nem é meu emprestado mas quando tinha nunca joguei desde a guerra também nunca joguei com nenhum nenhum dos nem o três eu gosto da história do jogo acho maneiro mas sei lá que sempre tem um cagaço de jogar porque não gosta de jogo de fase que eu sei lá sou muito noob caso muito nobo em essas coisas assim é e gran turismo é uma série que eu queria trazer muito para o canal mas eu queria saber se vocês gostaram de trazer que se foi o trazer o gran turismo como fosse uma série extra agora eu estava querendo trazer muito tempo já mano desde 2015 o canal final finalmente conseguiu um jogo que não agarra o ganho turismo que não agarra e tá rodando direitinho aí no dia como vocês podem ver na gameplay de fundo né cara então o que vocês acham que você achou melhor trazer uma série que você sugestione mais ganho turismo se eu trazer ganho turismo vocês vão ver mano deixa nos comentários aí pra eu saber porque eu não quero trazer a toa ligar ganho turismo é um jogo que todo mundo jogou muita gente jogou né vocês que são o clássico do ps2 sei que não tem muitos de vocês jogaram então deixa nos comentários para ver se vocês vão assistir mas eu queria saber que eu estou muito interessado em trazer uma série de ganho turismo né bom que ela estava falando também é os jogos mais sugestionados lá no grupo eu vou estar fazendo um post hoje no caso eu estou postando esse vídeo na segunda né é então hoje mas nesse momento vocês estão vendo já eu estou fazendo uma votação lá no grupo no grupo e de qual a série vocês querem que eu trago os jogos mais sugestionados que teve lá no post que eu fiz anterior e vou juntar esses jogos e vou fazer uma enquete é sobre esses jogos uma votação na verdade sobre esses jogos que foram mais votados lá no grupo então mano entra no grupo que a votação vai ser lava os votos aí no comentário vão ser inválidos não vou aceitar é tipo não vou ignorar votos aí só você tá lá no grupo beleza se você tiver com um problema de um problema votar lá é só deixar nos comentários lá do post que eu vou ver beleza mas então é isso é só isso que eu queria falar para vocês um vídeo conversando aqui sobre a melhora do canal aí dia 27 31 a qualidade dos vídeos vão estar bem melhor do que do que tá aí né bom se bem que essa qualidade não é boa assim mas vai tá bem melhor do que tá aí mano isso eu tenho certeza mano e vou começar a renderizar vídeo hd também né cara tá na hora já mostrou lá tu vou começar tirar a borda do lado quando o cabo chegar é porque não tá dando não feita ou não tem que deixar um clima bem da hora ainda gameplay mano e eu perco muita muita viu muito inscritos sei que muita gente vê e não gosta dos vídeos só porque a qualidade está ruim né ou porque essa bola preta do lado mano eu quero acabar logo com isso quero tirar isso do meu canal porque é chato nem eu gosto disso que nem eu gosto mas é bem complicado tá ligado deixar assim a tela sem essa borda preta no que para deixar a bola sem a borda preta eu preciso jogar é com a tela esticada e não vai rolar por enquanto não vai rolar mano não vou comprometer minha carreira ali no romance lá tô jogando com a tela esticada porque você não tem noção de jogo jogando com a tela esticada não tem noção de jogo nenhum então vou esperar um pouquinho cabo esse vídeo vai chegar de 27 já entre 27 e 31 já vai tá com a tela esticada mano e sem borda preta beleza mas só isso era espero que vocês tenham gostado não esquecer seu like favorito mano espero que vocês tenham compreendido sobre o fim da série da série de fifa no modo carreira né que eu não vou parar só vai parar o modo carreira tá galera só para vocês antes vocês mas a se enganar aí não tinha ânimo nenhum para gravar então é isso tá é valeu falou e até a próxima galera vou deixar passando aqui na tela o vídeo de ontem que eu postei na gta sandra irmão episódio foi insano sugiro que vocês assistam beleza então é isso é nóis fui até de noite e com um estrelato é na chocina tem acho que não é ter uma estrelato hoje né mano e aí E aí E aí